Fala, amigos! Professor Jonas Mendes aqui. Estamos, então, nessa oportunidade, começando mais uma aula, aprendendo como fazer um trabalho acadêmico apresentável, qual o melhor meio, as melhores maneiras de, de alguma maneira, estruturar um trabalho acadêmico. Então, estaremos dando sequência agora nesta oportunidade. Vamos estar falando agora sobre um artigo científico, ok? Como que nós vamos fazer um artigo científico? É importante que a gente tenha em mente alguns detalhezinhos, que aparentemente são significantes, mas que na verdade não são. São detalhes que fazem toda diferença na hora de se apresentar, se estruturar um artigo, tá? Então, agora nós não vamos estar mais fazendo, por exemplo, não é uma monografia, TCC, não. Agora é um artigo acadêmico, tá ok? São formatações diferentes, tá bom? Primeira coisa, num artigo acadêmico, você não tem mais aquela estrutura de capa, folha de rosto, sumário, tá? Agradecimento, dedicação, ok? Esses elementos pré-textuais aí que compõem todo o trabalho, aquela multitud, né? Aquela, 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 todos esses elementos pré-textuais, você não encontra ele mais num artigo científico, tá? Então, o artigo científico não tem capa, o artigo científico não tem folha de rosto, o artigo científico, por exemplo, não tem agradecimentos, nem dedicação, essas coisas nós não encontramos, muito menos sumário, tá bom? Um artigo científico não tem. A estrutura dele é bem diferente. A estrutura dele já é direta, a primeira coisa que você encontra é o título, o nome do autor e algumas características básicas, já segue o resumo ali, ok? E as palavras-chave e pronto. Então, você não tem toda aquela, todos aqueles elementos que você encontra, por exemplo, quando você olha para uma monografia, né? Não, não tem, você não vai ter tudo isso. Então, é importante que nós tenhamos isso em mente, tá? Uma coisa que vale para todos os trabalhos, né? Essa é a questão da margem, tá? A margem é muito importante, tem muita gente que usa a margem, é toda desconfigurada. Então, a margem esquerda, 3 centímetros, direita, 2 centímetros, ok? Margem esquerda, 3 centímetros, direita, 2 centímetros. Margem superior, 3 centímetros, margem inferior, 2 centímetros, ok? Então, você percebe que são detalhezinhos. Se você confunde essas questões da margem, a margem esquerda, 3 centímetros, direita, 2 centímetros. Margem superior, 3 centímetros, margem inferior, 2 centímetros, tá? A margem não pode ser utilizada de qualquer jeito, do jeito que a gente quer, né? Não, não funciona assim, tá bom? Então, é importante a gente ter em mente, tá? Esses detalhezinhos que, aparentemente, né? Muitas pessoas pensam que não têm importância, mas que são questões fundamentais para a estética do texto. O texto sempre tem que ser apresentável, né? Então, são coisas importantes. Nós percebemos, nessas aulas, que eu sempre falei com uma grande frequência, uma certa recorrência, sobre a estética do texto, tá? Vocês sempre me ouviram, vão me ouvir falar essa palavra, porque isso é importante. Um texto, ele é uma obra de arte, tá ok? Então, um texto, ele tem que ter esse aspecto estético, isso é importantíssimo, tá bom? Então, levando em consideração a questão da margem, vamos continuar agora. Espaçamento, que é outra coisa importante, eu falei com vocês, vamos reforçar aqui. Tá, ó, espaçamento é um e-mail, tá? E-mail entre linhas, ok? Esse é o espaçamento que nós utilizamos. Menos em citação direta, longa, que aí é espaçamento simples, tá bom? Os títulos das subseções e exceções, entre o texto e tabela, as subseções devem também ser separados pelo texto aqui, na mesma formatação, em meio, tá bom? Vamos continuando. As notas de rodapé, como já expliquei pra vocês, ela sempre vai ser um pouquinho inferior, tá? Então, a nota de rodapé, ela não vai ter toda aquela, aquela, o tamanho da fonte não é o mesmo, então é um pouco menor. Então, isso aqui também é uma coisa importante, é bom destacar isso, é bom a gente dar uma observada nessa questão, tá? Paginação, tratei com vocês sobre isso, usam-se algarismos gráficos, né? Tanto superior direito, número exibido a dois centímetros da borda superior, ok? E ficando o último algarismo a dois centímetros da borda direita. Então, é muito importante, da borda superior e da borda direita. É muito importante ter essa atençãozinha aí, tá? Eu já até ensinei pra vocês também como que nós vamos utilizar, como que funciona a questão da paginação, tá? Nós contamos desde a primeira página, mas só passamos a numerar, certo? A partir da introdução, então, isso é muito importante ter em mente, porque senão você se esquece de contar os elementos pré-textuais e começa a numerar só a partir do elemento textual, ou então você numera tudo e aí vai dar problema, tá? Seu texto vai ficar horrível, ok? Bom, o artigo, então, como eu disse pra vocês, ele não tem capa, folha de rosto, não tem sumário, não tem agradecimento, dedicação, não. Ele já começa direto com o título. Pronto. E como que o título tem que aparecer? Simples. O título, ele deve ser centralizado em maiúsculo, ok? O título todo em caixa alta, em maiúsculo, negrito e a fonte é a areal, tá? O tamanho é o 16, que o título tem que ser grande. Pode variar dependendo do lugar, mas geralmente essa regra aqui é uma das bem assim, ok? Então, o título todo em maiúsculo, centralizado, negrito, fonte, areal, tamanho da fonte 12, ou 16, melhor dizendo, ok? Esse é pro título, tá? O artigo não tem capa. Não tem capa. Já começa com o título. Por isso que o título tem que ter todo esse destaque, certo? Isso é muito importante. Depois do título, você tem o nome do autor. Vamos lá. Nome do autor. O nome do autor tem que ser digitado por completo, certo? Também, tá? Na ordem direta, corretamente. Não é na ordem sobrenome primeiro, não. Na ordem direta, ok? Na segunda linha abaixo do título. Então, você vai dar um tabzinho aí para poder descer, né? Ou, desculpa, se vai descer, vai colocar duas linhas ali abaixo, certinho, para poder, de alguma maneira, ficar um espaço entre eles. Não pode, né? Não pode ser colado, tá? Não pode ser colado. Então, é importante que você alinhe a direita e na segunda linha abaixo do título, ok? As letras também, letras maiúsculas para as iniciais do nome, ok? Então, as letras começam com o nome maiúsculo, mas não é todo maiúsculo como o título. Negrito, fonte areal e tamanho já é 12. Se o título tamanho é 16, tudo negrito, todo maiúsculo, para o nome, não. O nome vai ser negrito, tamanho vai ser 12, fonte areal. Só que são as primeiras letras que são maiúsculas, ok? Bom, título, filiação, ou seja, qual a minha titulação, né? Qual a minha titulação, formação, pós e tudo mais. Onde que eu vou pôr isso? E qual a instituição que eu estou filiado? Quem está publicando o meu artigo? Quem que está financiando? A agência fomentadora disso aqui? Tudo isso é importante você destacar. Então, isso você coloca na nota de rodapé, tá? Depois do seu nome, você coloca um unzinho ali, para inserir nota de rodapé após o seu nome. E aí, na nota de rodapé, com o tamanho da fonte 11, você vai inserir seus dados, né? Seu currículo, por assim dizer, e a instituição e o que for necessário, tá? Então, é importante que nós coloquemos essa nota de rodapé, porque ela vai trazer informações importantes a respeito do autor, do escritor, da instituição a qual ela está inserida, da revista e tudo mais, né? Você pode encontrar ali, uma série de coisas. Então, é importante ter isso aí, tá bom? Resumo. O artigo, ele tem um resumo que você tem que apresentar, certo? E o resumo não é tamanho da fonte 12. O tamanho da fonte do resumo é 11, tá? Então, ele segue ali, né? Na terceira linha, já abaixo do nome do autor, certo? Então, você já consegue apresentar ali já o resumo, ok? Depois do resumo, você tem que apresentar palavras-chave, ok? Palavras-chave são as principais palavras, e palavras que vão aparecer com mais frequência no seu texto. Você tem que deixar em destaque as palavras-chave, para que as pessoas olhem e tenham uma noção, mais ou menos, do que você vai tratar, as principais palavras que você está utilizando. Para que a pessoa, ao olhar o seu texto, você já faz uma prévia, uma apresentação prévia sobre o que vai ser abordado, com o resumo, com as palavras-chave e tal, ok? Por isso que as palavras-chave são importantíssimas para a estruturação de um trabalho acadêmico, de um artigo, tá bom? Porque o artigo não tem capa, o artigo não tem folha de rosto, o artigo não tem sumário, certo? Por quê? Porque se não tem sumário, como que a pessoa tem ideia do exatamente do que está sendo tratado? Então, as palavras-chave servem justamente para isso. Para, de alguma maneira, dar uma ideia para a pessoa das palavras que vão aparecer com mais recorrência, que são mais importantes para esse texto, que são mais importantes para esse trabalho. Beleza? Então, palavras-chave. Inicial maiúscula, tá? Com fonte tamanho 11, em negrito, seguida de dois pontos, na segunda linha abaixo do resumo e três linhas acima do início do texto. Se adentramento. Separar as palavras-chave com ponto, por ponto, ok? Conforme as normas da BNT, tá? Bem estabelecidos aqui. Indicar no máximo cinco. Você também não vai colocar 300 palavras lá. Não pode ser exagerado, tá? Tem que ter uma prudência aí, entendeu? Ok? Não pode ser a pessoa exagerada. Tem gente que é exagerada demais, sabe? Ele quer colocar a palavra-chave e aí ele quer esgotar o mundo das palavras-chave, sabe? Ele quer colocar quase que tudo dentro do seu texto. E não é assim que funciona, tá bom? Nós temos que, de alguma maneira, colocar o máximo cinco, tá ótimo. Você vai usar também referências bibliográficas, tá? Que é o material que você utilizou. Na sua pesquisa, qual foi as referências bibliográficas que você utilizou, o material que você consultou. Porque ninguém vai escrever um trabalho acadêmico do nada. Nós temos que utilizar materiais para pesquisa e nós temos que citar. Então é importante que você coloque os materiais que você utilizou no final ali. Elencado em ordem alfabética, certinho, tá bom? Abstract também é importante, tá? Você tem que pôr uma versão em inglês ou em espanhol, francês, do seu resumo, tá bom? Para que alguma pessoa com outro idioma possa ler e saber o que você está tratando ali pelo resumo. O trabalho todo não precisa estar publicado em outra língua, mas pelo menos o abstract, sim. Que seria o seu resumo com uma versão em outro idioma. Ah, geralmente o que mais utiliza é em inglês, tá? Você vai apresentar em ordes também, que seria a palavra-chave, só que, tá? Também em inglês. Vamos ver aqui. Modelinho, olha só. Olha que legal. Temos aqui, então, um modelinho, certo? Um modelinho de um artigo científico para você ter uma ideia de como que funciona. É o arquivo escrito em negrito e caixa alta. Artigo científico. É onde vai estar o título do artigo, tá vendo? Bem em cima, olha lá. Bem em cima. Artigo científico. Assim que começa. Pronto, acabou. Ó, centralizado, maiúsculo, negrito, varial, tamanho 16. Sem problemas. Com esse manualzinho aqui, você percebe que você consegue fazer qualquer artigo científico, né? Sem dificuldade. Ó, espaço de duas linhas. Espaço muito simples. Então, você tem espaço de duas linhas, ok? Aí, aqui em seguida, já vem o nome, ó. Direita, maiúsculo, negrito, imperial. Tá? Tamanho 12. É o nome do autor. Então, ó. Maiúsculo sempre são as primeiras letras, tá vendo? Não é todo maiúsculo, tá? Então, sempre são as primeiras letras do nome, né? Que é natural, o nome próprio, você usa. É a primeira letra mesmo, o maiúsculo, tá bom? Negrito, tá? O tamanho da fonte é 12. Ok? Tranquilamente. Não vai ficar aqui. Vai ficar no lugar disso aqui, tá bom? Nesse lugar aqui. É, porque nós estamos colocando aqui só pra mostrar do lado. Ok? Olha o umzinho aqui do lado. Tá vendo? Só um. Do lado do Silva, aqui na frente do Silva, né? Você encontra o número um. Porque isso aqui é uma indicação de que tem uma nota de rodapé, tá? Uma nota de rodapé. E o que que essa nota de rodapé vai tratar? Simples. Se você for olhar aqui embaixo, não tem, né? Mas era pra ter. Na nota do seu trabalho, vai ter. Aqui embaixo vai ter uma nota de rodapé. Onde o um vai ter o quê? O um vai ter a titulação da pessoa, a filiação, onde ela está, né? Qual faculdade, qual órgão que ela está vinculada, agência fomentadora, financiadora, que está financiando pra pesquisa. Informações, assim, que são importantíssimas. Elas vão aparecer em nota de rodapé. Então, essa notinha do número um aqui, da frente do nome, ela está indicando justamente isso. Tá? Que existem informações importantes na nota de rodapé. Que a pessoa deve consultar. Tá bom? Então, depois do nome vem o resumo, como nós já vimos. No máximo, sete linhas. O resumo não é coisa gigantesca. O resumo é um resumo. O nome já fala. Tá? Palavra resumo, maiúsculo, tamanho 11, seguindo três linhas abaixo do nome do autor. Tá bom? Três linhas abaixo do nome do autor. Tá vendo aqui? Três linhas abaixo do nome do autor. Resumo todo maiúsculo, certinho. Dois pontos na frente do resumo. E aí começa o negócio. O resumo é uma fala, né? Espaço de duas linhas. Espaçamento simples. Palavras chave. Tá ok? Aí você vai apresentar as palavras que mais aparecem no seu texto. Palavras importantes. Palavras chave. Arial. Tamanho 11. Negri. Maiúsculas. Primeiras letras. Tá ok? No máximo, cinco palavras chaves. Tá bom? Separado com vírgula. Por favor. É importante isso. São coisinhas que fazem total sentido para o seu texto. Ok? Veja só. Depois segue o quê? Depois segue introdução, desenvolvimento, conclusão. Ok? É só aquela estruturinha que a gente já viu. Essa estrutura é a mesma. Tá? Introdução, desenvolvimento, conclusão. Ok? A estrutura agora é a mesma e no final você tem as referências bibliográficas que você utilizou, que você utilizou como fonte para a sua pesquisa. Ok? Bom, é muito simples, né? Você percebe que a estrutura é mais simples, talvez até, do que uma monografia, por exemplo, tradicional, né? Com capa, folha de rosto, agradecimento, dedicação, lombada. Você tem sumário bem estabelecido, coisas do tipo. Não. Aqui não tem um trabalho acadêmico, um artigo científico, como eu estou dizendo. Ele não vai possuir todos esses elementos. Ele é mais simples nessa configuração. Muito mais simples. Por isso que, talvez, muitas pessoas tenham facilidade com o artigo por causa disso. Apesar que, você seguindo os modelos, você percebe que não há dificuldade nenhuma. Talvez, muitas pessoas vão errar na configuração da margem, né? Margem superior, 3. Inferior, 2. Esquerda, 3. Direita, 2. Tá? Essas coisinhas que são importantes. Passamento, ok? Passamento entre linhas. Contexto corrido, 1,5. Citação direta simples. Ok? São coisas simples que você percebe que não tem dificuldade, tá? É só a gente fixar bem isso aqui que a gente vai conseguir tirar de letra um pouquinho dessa estrutura aqui, tá? Então, particularmente, era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje, ok? Um pouquinho da estrutura de um artigo, tá? Como que funciona. Recapitulando, então, o título. Depois do título, certo? Todo em maiúsculo, negrito, tá? Você vai ter o tamanho da fonte 16, ok? Tamanho da fonte 16. Depois vem o nome do autor, tá? Todas as primeiras letras em maiúsculo. Tamanho da fonte 12, ok? Negrito também. Depois vem resumo, palavra-chave, ok? E aí? Produção, desenvolvimento, conclusão do seu trabalho e referências bibliográficas. E aí você encerrou. Tirou de letra um trabalho. Um artigo acadêmico. Você percebe que não tem dificuldade, tá? O artigo acadêmico é direto. O artigo já começa com o título, tá? Na frente do nome do autor, não pode esquecer. É notinha aqui. Nota de rodapé. Pra inserir esses dados que são importantes. Pra quando você for ler o trabalho, você quer saber de quem que você tá lendo. Quem escreveu esse trabalho. Quem é essa pessoa. É importante aparecer esses dados, gente. Tá? A gente tem que olhar pra nota de rodapé e saber quem é a pessoa que escreveu o trabalho que eu tô lendo. Eu quero ler o trabalho, eu quero saber quem é essa pessoa. Então é muito importante que órgão ela está vinculada. Isso é muito importante, tá bom? Meus amigos, espero que tenha ficado claro pra vocês, ok? Encerramos então esse momento aqui. Um abraço a todos. E aí Obrigado.